Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é Adalberto Azeredo, o canal Hortaliças Azeredo, desde já, né, hoje aqui domingo, né, dia 9, dia 9 de maio, né, dia das mães, a gente vem aqui agradecer a todas as mães, né, que tá acompanhando nossos vídeos, que tá comentando, a todas as mães aí que tá, né, no nosso país aí, um feliz dia das mães, um abraço, né, pra todas as mães aí. E agradecendo também, já que eu não tenho mais a minha mãe, foi pro braço de Deus, né, mas agradeço muito ter uma esposa maravilhosa, que me deu um casal de filhos, né, meu cameraman que tá aqui, o Jackson, o Thalia, é um casal de filhos maravilhoso, e o dia das mães hoje, quero dedicar também pra ela, que é uma esposa maravilhosa, uma companheira maravilhosa, né, e no vídeo de hoje, pedindo a todos que se inscrevam, né, continuem se inscrevendo, deixando seu like, seus comentários, que é muito importante, seus comentários, é, pro crescimento do nosso canal aí, né, deixar o seu joinha, acionar o sininho aí, no vídeo de hoje, eu vim aqui mais uma vez pra mostrar os meus alfaces, é, e hoje eu vou mostrar essas alfaces aqui, que eu transplantei ela no dia 1º de maio, tá fazendo 9 dias hoje transplantada, e é aquelas mudas, né, que eu mesmo faço aqui na minha horta, que é, as mudas que são raiz nua, né, e muito mato, muito mato, e conforme eu prometi pra vocês, eu vou fazer o acompanhamento dos meus alfaces, daquele processo que eu fiz no vídeo anterior, é, que tem que lhe capinar e folgar, fofar toda a terra, eu vou mostrar pra vocês como que uma semana depois, depois que eu fiz aquele trabalho, aquele processo, como que o meu alface desenvolveu, e hoje eu vim mostrar pra vocês, que aqui ó, uma semana, após transplantar, né, 9 dias hoje, ó, já fiz em todo esse canteiro, capinei, e fofei toda a terra, esse aqui tem que ser, tem que ser ainda feito, que tá com muito mato, ó, e muito, ó, muito solar da terra, ó, tem que capinar, todo aquele processo, todo aquele processo que eu fiz no vídeo anterior, ó, tem que fazer todo o processo de capina e de fofar a terra, olha o barulho da terra, tão, né, tão solada que tá já, ó, tem que folgar toda essa terra, e agora eu vou voltar lá no canteiro que eu fiz no vídeo anterior, que eu fiz esse processo, pra mostrar pra vocês como que alface, em uma semana, desenvolveu, então, gente, eu vim aqui agora mostrar aquele canteiro que eu fiz o processo no domingo passado, né, e muita, muitas pessoas, às vezes, até duvida, né, do trabalho da gente, mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês na prática, que esse processo tem que ser feito nas alfaces, que ela só vai desenvolver depois que você faz esse processo, e tem muitas pessoas que me perguntam também, né, é, Roberto, na sua horta, é, você só mostra o sucesso, é, mas eu já também tive perto, né, há uns três anos atrás, eu tive um problema na minha horta, e eu perdia, é, 90% dos meus alfaces, é, um fungo que deu na minha horta, e foi acabando com minhas alfaces, e quando as alfaces chegavam, faltando cinco, seis dias pra mim, é, fazer a colheta, ela começava a morrer, ia morrendo, eu arrancava, e mais, e morria praticamente nos alfaces todos. Aí também, aí eu também orei muito a Deus, né, e pedi a Deus pra mostrar pra mim qual, qual era esse problema, e Deus veio a solucionar o problema, né, porque a gente que não tem, é, é, formação técnica, a gente que é só experiência mesmo, de 26 anos, que a gente vem fazendo esse processo, né, de plantar hortalias, a gente não tem ajuda técnica nenhuma aqui na nossa região, e Deus me mostrou que o problema, o fungo, era na semente, e eu troquei a minha semente, e graças a Deus, ele me mostrou, né, e resolvi, solucionou o problema. Então, gente, eu venho mostrar pra vocês, uma semana depois de fazer o processo, de capinar e de folgar a terra, olha os meus alfaces, como que estão, mostra, camaramento, toda coisa mais linda. Olha cada moita de alface, ó, uma semana depois de fazer aquele processo, todinho da capina, né, e de folgar a terra. Mostra o canteiro todo, camaramento, os dois canteiros. Coisa mais linda, tá, esses alfaces, uma semana depois de fazer aquele processo. Agora, ela tá, novamente, é, nascendo, né, muito mato, mas já agora, a partir de agora, o processo, já eu fiz ontem nesse canteiro, e tem que fazer no de cá agora. Esse processo agora, é diferente do primeiro, né, o trabalho agora, já é manual, olha. Mostra aqui, tá vendo, ó, esse matinho que tá, ó, crescendo embaixo dos alfaces, já tem que ser retirado na mão, já não pode, já não pode mais, é, é, mexer com a enxada, e vai acabar danificando os seus alfaces, e vai acabar também sujando os seus alfaces, né, trazendo essa terra, esse adubo, esse composto orgânico, pra cima dos seus alfaces, e acaba ela, na hora de comercializar, é, dando trabalho, por exemplo, pra você limpar, pra você lavar, você já tem que limpar, assim, ó, na mão, puxando, assim, ó, reto. Olha, mostra aqui, cameraman, ó, tem que puxar reto, ó, pra não, é, não, ó, e assim tem que ser feito em todo canteiro, ó, pra não, não jogar muita terra nos seus alfaces, ó. Então, gente, é, muitas das vezes, é, é, é mais fácil a gente, né, desistir, do que persistir, né, muitas das vezes, é, desistir é muito fácil, né, o difícil é você continuar o trabalho, você ter a persistência, mas a gente que, né, é, é, coloca os nossos trabalhos na mão do Senhor, perante Deus, é, ele jamais vai deixar a gente desistir, eu peço a todo aí, que deixe seu like aí, se inscreva, e conforme eu deixo em todos os vídeos, eu quero deixar um versículo, pra gente meditar aí, porque a gente depende muito de Deus, que nossos trabalhos sem Deus, jamais vai ter sucesso. Então, a palavra de Deus, hoje está em 1 João 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, amém. Então, é isso aí, se nós entregar, né, nossas vidas na mão do Senhor, ele vai fazer aí, a gente ter bastante sucesso, né, livramento, porque lá no mundo tem muita coisa bonita, né, mas a gente sabe que lá não são as coisas que são de Deus. Então, vamos entregar nossas vidas na mão do Senhor, seguir verdadeiramente o nosso Deus, que só Ele vai nos livrar de todas as armadilhas, né, conforme eu já falei, e vai trazer essas maravilhas pra gente, essas bênçãos, você vê que um dia de hoje, eu estou desde cedo, trabalhando, né, que a gente precisa trabalhar, porque desistir é fácil, vai persistir só mesmo com a presença de Deus. E agradeço a todos, e até o próximo vídeo aí, muito obrigado.